Em Cabrobó, Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff vistoriou hoje as obras de uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, o maior de infraestrutura hídrica do país. Quando concluído, vai levar água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios. Ao todo, já foram concluídos três trechos de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, dois no eixo leste e um no eixo norte. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff foi a Cabrobó vistoriar as obras de mais uma estação que vai levar água a milhões de nordestinos que vivem em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O projeto do Rio São Francisco se estende por 477 quilômetros e já teve cerca de 86% das obras concluídas. O arcebispo de Natal, que acompanhou a visita, destacou a importância do projeto de integração e de outras ações que melhoraram a vida do brasileiro. O perfil da seca mudou. Não mais se vê em multidões de flagelados a vagar pelas cidades e pelos campos. Nem as frentes de trabalho e os saques às feiras e mercearias se registram. A fome não campeia em razão das políticas de transferência de renda. Os recursos do programa Bolsa Família e demais políticas públicas asseguram o mínimo necessário à sobrevivência. Reacendem a esperança e apontam para o novo semiárido, apesar dos quatro anos implacáveis de estiagem. Governadores do Nordeste também acompanharam a visita à obra e falaram sobre o atual momento político do país. Não se trata apenas de trocar um presidente, se trata de querer mexer num projeto que trouxe dignidade para cada um de nós, que trouxe coragem para o povo nordestino, que olhou para o Brasil como um todo, mas que soube distribuir as riquezas desse país. Esse é o momento de muita reflexão de todos nós brasileiros, porque nós lutamos muito. Pessoas morreram, foram torturadas em defender a democracia nesse país, em defender o direito de escolher os seus representantes através do voto popular, através do voto direto. E nós não podemos aceitar tirar o mandato democrático da presidenta Dilma da forma que está acontecendo nesse momento, nesse país. Em Cabrobó, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o processo de impedimento. O impeachment é uma forma disfarçada, é de eleição indireta. Eleição indireta. Por que eleição indireta e não eleição direta? Porque se forem para a eleição direta, o povo não vota neles. É por isso. Por uma coisa muito simples. Como é que é que vocês acham que alguém vai votar em quem quer reduzir direitos?